O destino de Cris Flores permanece incerto no SBT após uma crise atingir o programa que ela conduz, o fofocalizando. Embora o trabalho não esteja em seu auge, a vida pessoal de Cris parece transcorrer de maneira serena. A jornalista é mãe de Gabriel, com 17 anos, fruto do casamento com o fotógrafo Ricardo Correia. Poucos sabem que Cris tinha planos para uma segunda gravidez. Saiba mais detalhes dessa situação agora aqui no Famosos em Ação. Cris Flores está no centro de uma confusão relacionada ao programa fofocalizando. Os rumos da atração estão indefinidos. Consequentemente, o destino da jornalista na emissora de Silvio Santos também é incerto. O programa enfrenta baixos índices de audiência e nos bastidores do SBT seu encerramento é considerado certo. O dilema surge porque, sem o programa, a emissora não tem um plano claro para Cris. O SBT está planejando dois novos programas para 2024, mas essas produções também envolveriam novos profissionais na apresentação. Isso significa que não haveria espaço para Cris Flores. Esse cenário representa um revés para a profissional que, apesar de ter enfrentado críticas no comando do Fofocalizando, como a recente entrevista com a mãe da atriz Larissa Manoela, também teve momentos de destaque, como desmascarar a farsa da grávida de Taubaté, quando era apresentadora do Hoje em Dia, na Record. Em 2012, Maria Verônica Santos ganhou destaque ao participar de diversos programas de TV, fingindo uma gravidez de quadrigênios. Alegando dificuldades financeiras para sustentar o aumento da família, ela recebeu várias doações em dinheiro e itens para bebês. No reality show Fábrica de Casamentos, apresentado por Cris Flores em seu primeiro programa no SBT em 2019, a apresentadora fez uma brincadeira envolvendo esse caso. Ela aplicou uma pegadinha a um dos casais beneficiados pelo programa, vestindo-se como uma falsa grávida. Uma homenagem à personagem de Taubaté que se tornou icônica em sua carreira. Entretanto, quando se trata de uma gravidez real, Cris Flores experimentou alegria ao ser mãe de Gabriel, seu filho de 17 anos, com o fotógrafo Ricardo Correia. Infelizmente, ao tentar uma nova gestação, ela enfrentou a tristeza da perda do bebê, tornando-se alvo de exposição por parte de profissionais de saúde. Eu tive que fazer um exame para saber como ele estava. Ao ir para o laboratório e realizar o exame, um profissional passou a informação para outra pessoa de que eu estava grávida, e a pessoa veio me procurar comemorando isso. Mas eu já estava com o feto morto dentro do meu útero. Eu estava em luto, triste naquele momento, e eu não queria que as pessoas soubessem disso. Foi traumatizante? Eu não gosto de expor esse tipo de situação, revelou. E vocês, tinham conhecimento dessa segunda gravidez de Cris Flores? Deixe seu like e compartilhe sua opinião conosco.